Decreto do dia para você transformar a sua vida. Esse decreto vai deixar o teu passado para trás e quando você está presente aqui no agora, a tua vida se transforma. Todo o teu poder, todo o teu poder criativo, todo o teu poder de ação, todo o poder de criar a vida que você quer, que você deseja, que você sonha, está no aqui e agora. Na maior parte do tempo, nós ficamos paralisados, pensando no passado ou com a mente lá no futuro, esquecendo que é aqui, no agora, nesse momento presente que você cria a tua realidade. Quando você está no passado, você está criando memórias, indo para as memórias e criando uma realidade através daquelas memórias passadas. Então, fique no presente para usar o teu poder criativo. E o mantra, o decreto do dia hoje, para você repetir várias e várias e várias vezes é eu me liberto do passado, me abro para o novo. Eu me liberto do passado, me abro para o novo. Universo, me surpreenda. Universo, eu estou pronta para receber o novo. Repita isso várias vezes ao dia. Você é o criador da sua realidade e comece a decretar. Eu me liberto do passado e me abro para o novo. Eu me liberto do passado e me abro para o novo. Universo, me surpreenda com o novo. Estou aberta para o novo na minha vida. Você vai ver que transformações, surpresas inesperadas acontecerão no teu dia. Aí você vem aqui e conta para mim, porque eu quero saber tudo.